Oi, meu nome é Christian Fucay, eu sou gerente comercial, hoje eu fiz o curso de hipnose na prática com o Rogério Castilho. Foi um curso muito legal, muito proveitoso, ampliou muito minha visão de muitas coisas que eu tinha, limitações pessoais e eu estou me sentindo muito legal, saindo daqui me sentindo superman mesmo, pronto para enfrentar qualquer desafio da minha vida. Foi muito bom, recomendo para todo mundo.